Tia Ciata 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 Mulher brasileira Na terra maravilhosa Encontrou um bom lugar Próxima praça 11 Abençoou-se a congar Em nome de todos os santos E de todos os orixás Tia Ciata Moça é terreiro Pra rezar e pra cantar Vai é Tia Ciata Vai é na quinto deira Pega a partideira Tia Ciata Moça é brasileira Tia Ciata Vai é na quinto deira Pega a partideira Tia Ciata Moça é brasileira Todos os bandas da cidade Se encontrava em suas festas Que xinguem a caninha onde o Doug inventou Pelo telefone Essa negra foi inspiração Para a ala das baianas E mostrou que o pagode de bamba É o encontro de reza, alegria e samba Tia Ciata Tia Ciata Mulher brasileira Tia Ciata Baiana que tu terás Tia Ciata Pega a partideira Tia Ciata Mulher brasileira E no cavaco e vocal Edito Cavaco Mulher brasileira Mulher brasileira No violão, flauta e voz Cintia Albuquerque Mulher brasileira Na percussão e vocais Mulher brasileira Carim Oliveira Mulher brasileira Eu sou Luana Godinho Nós somos o samba de sarco Mulher brasileira Chega lá Mulher brasileira 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 O que é isso? O que é isso?